Ele tá enfrentando um aliado lá. Ali tá ele, ó, bonitinho. Nançaram o míssil em mim? Eu lancei o míssil nele também. Quem vai morrer primeiro? Não sei. Pegamos! Pegamos ele, olha lá, ó. Boa! Escapamos do míssil. Agora, quem jogou esse míssil na gente? Tem um cara atrás da gente, puta merda. Não, eu acho que é o cara que morreu, o cara que morreu. Relaxa, João, relaxa. Bateria frieza.